Então minha família, só pra vocês se situarem, da onde eu tô querendo ir com vocês hoje, é logo ali. Mas fiquem tranquilos que eu vou botar endereço, vou botar tudo, mas vou dar uma geral aqui na rua pra vocês poderem ver aonde é que a gente tá indo. Minha paixão tá ali já, estamos com fome e hoje nós vamos comer uma comida da Tanzânia. Hoje a gente vai provar junto com vocês, gente. Essa comida a gente nunca comeu. Diga aí, minha paixão, tá ansioso? Tô ansioso, né? A gente passou por aqui do nada e viu, não foi? Hoje aqui é um feriado, tá ligado? E aí a gente saiu mais cedo pra poder fazer umas compras e viu tudo fechado. É verdade. No centrão. É verdade, tudo fechado. E aí a gente bateu o olho no restaurante que a gente passa aqui sempre, gente. Isso aqui é passagem direto nossa e a gente nunca tinha reparado que tinha um restaurante ali, tá vendo? Meeting Point. A gente já tinha reparado, só que a gente nunca teve curiosidade de ir, né? De parar e ir. É esse lugar, minha gente. O nome já disse, né? Meeting Point. Meeting Point. Será que é isso tudo mesmo? Vamos ver, hein, paixão. Eu tô com fome. E você, paixão? Tô com muita fome. A gente vai te dizer a real desse cardápio. A real é nesse lugar, tá bom, gente? Vou deixar o endereço certinho pra vocês. Vamos que vamos? De cara a gente já tem um cardápio na porta, gente. Que é pra galera ver preços, tá? Bem gostoso, bem obsessivo. Bem gostosinho no azeite, hein, mô? Entra aí, mô. Vai lá. Ai. Olha, gente, que da hora. Aqui tá todo o cardápio. Top demais, hein? Caramba, o cheiro tá muito bom. Muito bom. Tem um casal aqui. Eu não quero filmar eles, mas olha, tá muito lindo. E aí, meu povo. Tô com a Juliana aqui. Yeah. Can you say something for Brazil, like, invite people to come here? Yeah, so here, here we have nice food. Yeah? Like, this is the lounge. A lot of people like this is the lounge. Okay. We make that food from home. Okay. Nice one, nice one. It's different from Saskatchewan. Okay. That one is the perfect from home. Okay. And they make a beef soup, make a chicken soup, fried chicken, fish. Nice one. Uh, good. Today, I'm gonna eat her favorite food. Thank you. That is beef? Beef? Beefy, bilao. Beefy, bilao. Bilao, okay. Thank you so much. It's so cute. Her name is Juliana, guys. Yes, my name is Juliana. Nice job. Thank you so much. Oh, gente. Vai ser massa, galera. Espero que essa experiência seja boa pra gente. Tomara, eu tô empolgada. Porque assim, ó, gente, vou te falar a real. Sempre quando eu venho, quando a gente quer comer aqui, né? Como é a primeira vez que eu venho aqui pra África, a gente tá morando na África do Sul, entendeu, pessoal? Então, quando você fala África, você pensa, né, a galera mais preta e tal. Só que assim, galera, aqui tem mais comida pra galera, né? Já sabe, né? Na realidade, é que é bastante parecido com a Europa, né? Eu já falei isso alguns momentos aqui, né? Então, tem muita comida normal, gente. É seafood, que é fruto do mar. Aí você acha o que é pizza, pasta, entendeu? Tipo, comida japonesa. Aí quando a gente quer comer, mesmo uma comida africana mesmo e tal, né? Comida de sessana, como a gente tá falando. Comida de fartura. De fartura. Comida que aquece. Que aquece. O que que acontece é difícil de achar, entendeu? É, é complicado. Tem poucos pontos aqui de comida. Mas tem, né, amor? Essa é uma prova. Hoje a gente passou aqui de manhã, a gente viu que, pô, a gente nunca veio aqui, né? A dor falou, não, vamos lá fazer um vídeo também. Primeira impressão nossa no restaurante. Então, eu já quero dizer de cara que tá sendo maravilhoso. Porque a Juliana, ela é muito gente boa, né, amor? A gente ficou perdido. A gente ficou muito perdido no cardápio, porque é uma comida atípica, a gente não conhece e, tipo, não vem escrito o que vem no prato, sabe? Vem o nome da comida. Então, pra gente foi um pouquinho complicado, mas eu perguntei pra ela qual era a comida que ela mais gostava do restaurante e qual era a comida que, tipo assim, muito típica, que todo mundo da Tamaninha gosta de comer. Aí ela falou, esse bife... Bife primário. É pilau. Não é bilau, não. Não é bilau. Pilau. Bilau. Isso, e basicamente o que ela tava explicando ali, ela tava falando dos pratos que a galera gosta de comer, né? E convidando vocês também pra poder vir aqui comer também no restaurante. Ah, então agora eu tô esperando essa comida que eu tô com fome, você não? A gente tá com fome, eu tô até com dor de cabeça. Tô com dor de cabeça de fome no Brasil. Mas é isso, galera. A gente vem com a gente aí, né? A gente vai tá botando aqui tudo certinho pra vocês verem. A gente vai mostrar nossa real reação. É verdade. Obrigado? É verdade. E outra coisa, já deixa o like nesse canal, nesse vídeo. Deixa o comentário aí, galera. Tô sentindo a falta de vocês. Deixa o comentário pra eu saber, pra paixão, saber se a gente tá dando certo, não é não, amor? Se vocês tão gostando... É, diga também, assim, o que vocês querem que a gente grave e tal, que a gente vai tá aí mostrando pra vocês, beleza? Sim, sim, sim. É enorme. Um beijo, viu? Daqui a pouco a comida chega e eu mostro aí pra vocês. Nossa comida! Nem acredito, Brasil! Brasil! Ai, meu Deus! Ok! Isso aqui está aqui. Eita! Gente, eu tô sem palavras, viu? Como é que eu vou com isso aqui? Amor, é muita comida. É uma comida com batalhão. Galera, olha isso aqui. Ai, o diandau está lindo, hein? Olha isso. Olha que peixe lindo, galera. Olha isso. Olha o de fernada, galera. Meu Deus! É muita comida, velho. A quem comeu e a dada fica muito satisfeita, né, mano? Nossa, mas tá ótimo. Meu Jesus! Será que ela vai fazer o prato? Não sabe se como de tá, né, mano? Tá vindo um caldinho ainda, meu Deus, mano. Acabou o prazer. Obrigado, meu amor. Obrigado! Você quer que eu fosse para inglês? Não, eu quero que eu fosse para o próximo. Jesus! Vamos! Sim! A quantidade de comida, se você está com muita fome, minha gente, vem correndo pra cá, viu? Olha pra isso, a quantidade de comida, minha mãe. Sim, muita comida. Vem que vem, vem que vem Vem que vem, família É bastante comida, coisa boa E aqui, deixa eu falar pra vocês Como que é É um arroz Com bastante tempero Tá vendo? E carne, vem carne no meio, sabe? Deixa eu provar o arroz Deixa eu tentar mostrar pra vocês Pra não derrubar, eu vou botar na colher E já tô bagaçando o meu aqui É, ó Aqui é o arroz, tá vendo? Como vem, bem temperadinho Mestoso A carne Com arroz O meu é que o arrozinho, né? É, com arroz Todo mundo já conhece Família É bem temperado É uma comida caseira, né, amor? É porque vocês não estão aqui O cheiro da cozinha Tá no restaurante todo O cheiro bem gostoso, família Muito obrigado, meu amor Isso é muito delícia Muito gostoso Sim Muito delícia Olá Quer provar o meu, amor? Uhum E aí, família, tem esse caldinho aqui também, ó Bem de pertinho, ó Ó, família, que delícia E aí, vê esse caldinho aqui, ó, família, tá vendo? Você joga assim por cima, ó Eita Que delícia, papai Esse peixe, família Deixa eu dar uma porrada aqui no peixe, ó O meu é uma carne que desfia e ela tá muito mole, sabe? Ó, desfia num passinho, galera Tá gostoso, não? É, que delícia, amor Família, moral, né Sim, a gente, a comida é boa Tá bom, amor? Tem espinha um monte Ó, não Tem que cuidar com a espinha É muito temperado, muito saboroso mesmo Vamos lá, vamos, poxa dos finais Deixa eu provar agora com esse caldinho Peixe frito, né, galera Peixe frito tem meu Tem um lugar no meu coração Que eu amo Hum Esse saudinho, meu Que eu botei aqui, delicioso Vou provar o dela Se eu vier aqui novamente Eu adorei esse aqui Mas eu pediria de Adalto Vem um couvezinho, ó Porque vem menos também, né, amor Aqui vem muito, meu Vem muito Eu sei, ó, cara Eu vou nessa bordurinha aqui Bocão, famí Abre o bocão, meu amor Tá gostoso? Gente, ó Vem um feijãozinho Tipo lá no Brasil, sabe? Aquele feijãozinho de acompanhamento E tá com uma cara maravilhosa, viu? Nossa Você quer comer uma comida Que se sinta, assim, perto de casa Sabe, assim, com a barriguinha aquecida Uma comida de casa, gente Uma comida caseira, gostosa Primeiras impressões Top 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 Top, não dá 10 Nossa, gente Poxa, família Foi mal Nem oferecer pra vocês Vou pegar um pedaço de peixe aqui Pra oferecer pra vocês Foi mal, família Não me esqueci, né? Galera, tá com fome Parece aquela carne assada, sabe? Que vai pra panela depois Olha pra isso Peixinho pra vocês, família Pra galera Abre o botão, abre o botão Arroz, feijão Não tem como sair com fome Não, não Rapaz Deixa eu ver essa carne Pra não trocar, né? Um pouquinho, né? Vai Hoje vai compartilhar, filho Vai trocar um pouquinho, bora Faixão com a metade do peixe Eu vou comer a outra metade Nossa, família Essa carlinha aqui tá molinha, né? Vou passar com nada, amor Tá saco nada, amor Comer do meu povo Sim, galera E muito gostoso também Mas volta, amor Vocês que acompanham a gente aí A gente mostra muito No restaurante da Trina Você vê que essa comida É diferenciada É a comida do nosso povo Tá ligado? E assim, galera É comida Não sei se vocês não conseguem me entender É comida mesmo Comida, sabe? Partura Comida Que vem bastante Aqui, galera Dá pra gente até compartilhar Um prato desse aqui Não vou dizer esse do peixe, não Mas esse daqui Dá pra gente compartilhar, bora E sabe quanto custa esse daqui? 80 rends Ou seja Você pode pegar um prato gigante Desse de 80 rends E dividir com duas pessoas Comer junto Sai 40 pra cada Ou seja, no dia a dia Corrível Que você não queira Tá gastando Então faz estudante também, né amor A galera que faz Tá gastando aqui No centro Uma opção também Pra galera Porque é uma comida Bem gostosa Bem gostosa mesmo Eu que faço muito teste Por aqui, né amor Por nossa cidade Nossa Hoje mesmo a gente acabou De vir de um teste Com fome E a gente resolveu Parar aqui, né Agora já sabe, né Que eu vou vir aqui direto Deixa um frio pra mim Gente É muito especial Porque eu me lembro muito assim Da minha família Da minha avó Meu pai, minha mãe Sabe, a comida que a gente tem Na Bahia É muito em casa Assim Peixe frito E é difícil de achar, né amor É Eu nunca pensava É muito frio É de peixe Não é desse jeito aqui, né Como muitas vezes Tomem o peixe inteiro Assim, ó Assado É muito difícil de achar, né amor E até uma comedia Eu falo meu Você come Já dá com esse furinho E aí já fica Eu vou ver emocionado, né Quem viu esse lugar Foi eu mesmo Foi eu Não foi eu Não foi eu, né Família Tava uma montanha Tava mesmo Comeu tudo Como vocês podem ver A gente comeu tudo Família Meu Deus, gente A gente detonou de verdade Eu não deixei de nada Se existiu um peixe Nesse prato Era uma vez um peixe Se existiu um peixe Nesse prato, meu amor Ele agora se encontra Na minha barriga E agora a gente vai provar, né O tão sonhado Que a Adalta tava doido Desde lá Da mesa A Adalta tava doido Pra provar Não foi paixão Parece sonho do Brasil É verdade Parece o sonho E ela vai colocar Aqui pra gente Delícia Obrigada, viu, Júli Olha a família Parece o sonho do Brasil Tá vendo É um bolinho Família, outra coisa Quer comentar Parece muito também Com a comida Jamaicana Porque nossa amiga Faz esse bolinho É o mesmo bolinho De Patricia Muito gostoso, gente É maçudo dentro Parece que você vai encontrar Parece o sonho, né Mas você não vai encontrar A geleia de goiaba Goiaba daqui dentro Entendeu Dentro é só massa Não tem recheio Mas ele tem um sabor gostoso Diga aí, amor Você não tem razão É igualzinho o sonho, né Acabou o cachorro Pegou isso prevenido Não tem nada não Mas top Muito parecido com o sonho Muito parecido com o sonho E parece que vai ter Alguma coisa Boiabada, né Só que não É isso, família Por hoje a gente encerra O nosso vídeo aqui Né, paixão? Galera Deixa o que aí, amor O like O comentário E se inscreva no canal É isso mesmo, família Dá uma geral novamente E não esquece, hein É no Meeting Point Vamos nessa, amor? Vamos nessa, amor Tchau 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 Obrigado.